E se um dia, um dia eu te pedi partir, não importa, um dia eu vou voltar E se não se sabe quando, e se não se sabe o porquê, não importa, eu volto por você Até quando este beijo lento veio me encontrar, quem esteve aí pra poder voltar Pra poder voltar e ter, pra poder voltar e ver, voltar até você Pra poder voltar, pra poder voltar e ter, pra poder voltar e ver, voltar até você Voltar até você Voltar até você Toda vez que eu vou pra rua Dentro do teu gozo eu vou a luta E nunca sobrevivi Toda vez que eu estou na estrada A saudade me arrasa Eu dou um tempo Só penso em voltar Conservando esta saudade imensa dentro do meu peito Eu encontrei a razão Pra poder voltar Pra poder voltar e ter, pra poder voltar e ver, voltar até você Pra poder voltar pra poder voltar e ver, pra poder voltar e ver, voltar até você, voltar até você, voltar até você, voltar até você. Amém